Olá, galera! Tá começando mais um vídeo de tutorial aqui pra vocês, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a coreografia da música The Riverside, que já tá postada aqui no canal, vou deixar o link dela aqui na descrição pra quem ainda não assistiu. E não se esqueçam de participar do sorteio de 101 inscritos que tá rolando aqui no canal, é só ir lá no vídeo oficial e cumprir as regrinhas que são bem simples, então participem muito e boa sorte a todos! Agora, bora lá pra coreografia! Então, a gente vai começar com a perna direita, abrindo do lado e cruzando, atrás, depois a esquerda, direita, esquerda, são quatro vezes. Depois, a gente vai com a perna direita, vai dar três passinhos andando pra trás. Um, dois, três. Depois, mais dois passinhos pra frente, começando com a direita. Um, dois. E vai cruzar a perna direita na frente, fazendo assim. Ponta do pé, calcanhar, ponta. Certo? Então, são três tempos. Um, dois, três. E vai voltar virando pelo lado direito. Aí, a gente vai ir tradicional pra direita, vai pegar o impulso pra virar pelo lado esquerdo, pular e bater com a mão direita no pé direito, e vai concluir o passo dando mais uma volta pro lado esquerdo. Então, vai ficar assim. Direita, cruza. Esquerda, cruza. Direita, cruza. Esquerda, cruza. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Virou. Tradicional pra direita. Vai virar, pular e batendo pra direita. E virar. Assim, é só isso. Não é difícil. Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até o próximo vídeo.